Demorou pra essa batalha, cola pra cá, Elbi! E pra enfrentar o Elbi, cola pra cá, Vick Vii! Cola, Brabos! Agora passa por aqui, ó. Ah, tá suado, não foi. Cadê o Periclão? O Periclão tá lá dentro da polsamba. Vambora. Eu não posso bater com 200k, nós é um papinho. Ó, 200k quase na live do Tik Tok, hein? Barulho pra nós aí, Caldeirão! Vamos animar aqui, mano, na boa! Não tá deixando a desejar nada, hein, mano? O bagulho tá chave, hein, mano? 45 segundos, quem começa? As palavras desse round são Grafite, resiliência, superação, Psicanálise, drogaria e hereditário. Tudo no seu nome, quem começa? Vick Vii começa com isso. Mano, se cair sumado, eu deixo pra mim na sétima série, eu nem sabia escrever, não, mano. Hereditário, caralho! Resiliência, psicanálise, drogaria, superação é facinho. Grafite, grafite eu sei também que eu sempre fui arqueiro e grafitava tudo e pichava tudo. E marcha. Vamos de marcha! Se não vai responder pra um Bep de moral. Essa é a levada que maloqueiro conhece, bum! Bep! Bep! Essa é a levada que maloqueiro conhece, bum! Bep! Bep! Ei, uou! 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 Bota ele, caralho! Isso dá de caralho! Estou bom! Estou bom! Bom, pep, rimo na street, ó bom, porque é o manjo do grafite Rap é o meu vocabulário e tá no DNA porque ele é hereditário Eu faço isso, a minha poesia, eu injeto todo dia como se fosse drogaria E eu sei que eu tô analisando, não é psicanálise, eu não sou metaforando Mas eu tô vendo esse reto, eu não sou metaforando, mas a análise é que você tá com medo E eu sei que hoje você vai temer, e tem uma coisa que eu já pude perceber Que eu tenho minha essência, eu tenho resiliência, quando eu tô fazendo a minha apresentação Eu tô fazendo isso com o meu coração, e mesmo se eu perder o voto, isso é superação Isso é superação, mas o mais que eu sempre passo a informação Você disse que isso é superação, mas se eu mato eu retorno, isso é revolução Esse cara fala aqui na rima, você tá sabendo que eu já vejo o verso no semblante Você falou de grafite, eu andava dentro de um vulcão, e hoje o grafite se tornou um diabo a ser Por isso mesmo não pode, fazendo freestyle você sabe que hoje você não pode É psicanálise e eu entro na sua mente, você pode falar que é terra e planeta, eu sou Freud Mas mesmo assim você sabe que eu tô na levada, fazendo muita rima, fazendo disciplina Ei, os caras colocam de drogaria, mas na quebrada eu drogaria, os mano vendendo na esquina Por isso meu parceiro, eu tenho experiência, freestyle de verdade sabe que essa é consequência Seu ataque foi bom, só que eu não perdi, porque eu nunca paro o verso, eu tenho mais resiliência da perda, acessar nos putos, o selo do sobrilha, caralho o selo do sol e chave, arjado, aberto, venenoso Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Rainha do Caldeirão, Vic Viiiiiii Diferentemente, barulhos, quem gostou das imãs de Elby? Por vocês, Vick Vi, jurados, 3, 2, 1. Um pra cada. Um pra cada, Vick Vi, um a zero, certo, família? Agora, o copinho é o meu parceiro, nosso chapéu seletor de Hogwarts, São Serina, não? Meu parceiro, meu parceiro, do óculos bonito. Eita, nós, família. O tema deste bate e volta é animais, fauna, entendeu, família? É isso, 4, 4, 2, 2, 2, demorou, MCs? Elby, né, certo? Não, é isso. E o que vocês querem dizer? Vamos dizer! É assim, vem assim, ó. Quando é batalha de conhecimento, nós grita conhecimento. E o bagulho é assim, pode atacar. Vem assim, vem assim, vem assim. Armamento, armamento, batalha do conhecimento. Armamento, armamento, batalha do conhecimento. E vem no ou, 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 ou. Vai cair de caralho, do meu caralho, do meu caralho. Oh, 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 oh. Vem, Vick Vi, hoje cê vai tomar uma surra. Já percebi que na minha frente essa mina é burra. Fazendo freestyle, eu já olho no semplante. Liricamente eu tô me sentindo um elefante. Então já pode falar. Aqui eu tô no autódromo. Hoje eu vou te pisotear que nem um hipopótamo. Tá sabendo, parça? Aqui cê não se engana. Não é porque eu tô de trésia que eu sou o leão da savana. É o leão da savana, mas aqui eu vou ter que te explicar. Vai virar uma cobra, hoje cê vai ratejar. Você falou, até que é vários animal. Mas pra mim você é um cara que nunca vai ser anormal. Eu sei que amanhã é dia das crianças. Então eu vou mandar uma rima com esperança. Aquela da música da infância eu vou lembrar. Você é um mamute que queria voar. Quem sabe sabe. Vai pra nós ir fazendo freestyle e eu sempre desço a letra. Eu nem mamute, eu sou largato. Hoje eu vou virar borboleta. E agora eu tô no improvisado. É feito borboleta, bota asa e você sai cabrado. É feito borboleta, eu vou ganhar de qualquer jeito. Porque você sabe que eu tenho o conceito. Eu tenho arte no meu coração. Você é a borboleta corintiana, gavião. Corintiana é gavião, só que eu vou falar pra tu. Se não tiver a postura, você é o Inaurubu. Por isso mesmo, agora eu vou te falar. É o PMC, é dinossauro, só o cometa pra me matar. E o cometa tá aqui. Cê sabe o nome do cometa? É Vikivi. E a sua mente eu vou ter que expandir. Eu tô voando alto, não é gavião. Me chame de Vikivi. Só que você não é Vikivi. Cê tá sabendo, passa, que eu tô sempre tranquilão. Na batalha, ela só pensa em chamar atenção. Hoje não é Natal, mas eu vou matar um pavão. Porque eu tô colorida. Mandando o arrua igual bloco na avenida. Novamente eu falo que eu sou Vikivi. Não mudou, passa aí. O que é que te matou? Vikivi! Isso que é batalha. Tá vendo, família é muito mais que sangue. É conhecimento, é argumento, é construção. Certo, família? Foda, foda pra caralho. Cê fala que esse bagulho é ruim, mano. Cê nem gosta de rap, tá? Cê tá uma música, mano. Cê gosta de Tik Tok. Vikivi! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Elfim! Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Elfim! Cê tem uma rainha! Jurados em 3, 2, 1, 1! Unânime! Rainha do Caldeirão, próxima fase. Outro monstão aí, o Elfim! Fala, meu irmão! Aí, família, primeiramente, licença pra chegar, certo? Primeira vez que eu tô rimando aqui. Muito obrigado pela recepção. Eu venho lá de Cajamar, tá ligado? Eu gasto 25 a 30 reais pra poder chegar aqui pra mandar a rima, tá ligado? E se pá que eu vou dormir na rua se não tiver busão Tô vendendo torta de frango, 5 reais um pedaço, um pedação Só pra ajudar pra eu fazer a passagem, pra eu voltar pra casa Demorou? Quem puder comprar vai tá ajudando mesmo com a independente Tamo junto e boa batalha pra geral